Eu comprei essa mangueira em um site, ela tem LED dentro, tem esse painel fotovoltaico, veio também um suporte para você colocar no jardim. Então hoje eu vou mostrar para você um pisca-pisca solar com mangueira de LED para o Natal. Olá, se você está assistindo pela primeira vez esse canal, aqui quem você fala é o Ariel e aqui a gente mostra pequenos projetos de energia solar. Hoje estou com essa mangueira de LED solar de 10 metros, deixa eu abrir essa mangueira. Essa mangueira é um pouco diferente dessas que a gente já conhece, que é a pisca-pisca para você utilizar no Natal. É uma mangueira um pouco mais fina, mas ela vem com 100 LEDs dentro dela. Deixa eu abrir para você. É um painel aqui bem pequeno também. É um painel de 2 volts na caixa, não vem nenhuma especificação escrita, mas eu vou deixar aqui a explicação da loja da edição para você. Atrás do painel tem dois botões, um de função e o outro liga e desliga. E agora a luz está acesa, as leis estão acesas, vou desligar, liguei novamente e agora trocar a função. Vai mexendo as funções, são 10 funções, é o rapaz da loja online, isso para mim tem 10 funções. E aí você vai clicando, vai mudando e a iluminação está muito boa mesmo com a luz acesa aqui. Eu não assisti nenhum vídeo aqui no YouTube e um pisca-pisca solar que utiliza a mangueira de LED. Eu vou esticar um pouquinho para você ver o quanto ela é fina. E também vou abrir para você aqui o painel para a gente ver a bateria de lítio que tem aqui dentro. E se você está gostando desse vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações do próximo vídeo. Deixe seu like e compartilhe com os amigos, porque o nosso canal apresenta sempre pequenos projetos de energia solar. Nas especificações desse pisca-pisca solar, diz que ela fica ligada durante 8 ou 10 horas no período noturno. Porém, no próximo vídeo, irei fazer um teste da autonomia na prática. Irei instalar essa mangueira solar aqui na minha residência e vamos fazer um teste. Será que essa mangueira fica ligada durante 8 e 10 horas? Aqui está a bateria de lítio de 600 miliamperes de 2 volts. Será que essa bateria suporta 8 a 10 horas desse pisca-pisca durante o noturno? Então não esqueça de acionar seu sininho para você ver o próximo vídeo de autonomia desse pisca-pisca solar. Desliguei. Vou ligar novamente. Agora fazer o teste de funções. Funcionando, galera. Tá bom? Então não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!